A Globo estreia nesta segunda-feira, 14, a sua próxima novela das 21 horas, Segundo Sol. Precedendo um sucesso inquestionável de audiência, a trama de João Emanuel Carneiro, chega com a difícil missão de manter os índices do horário. Por causa disso, a Globo irá adotar uma estratégia diferenciada nesse final de semana em específico. De acordo com informação do jornalista Flávio Rico, a nova novela ganhará status de exclusividade na programação do canal Carioca. Isso porque todas as chamadas que seriam feitas para telenovelas do canal, serão ocupadas com os anúncios da estreia de Segundo Sol. É um trabalho com o objetivo de tentar prender os telespectadores já no primeiro dia de exibição. A Globo foi notificada pelo Ministério do Trabalho por causa da quantidade pequena de negros em Segundo Sol, próxima à novela das 9, que estreia nesta segunda-feira, 14, e que se passa na Bahia, estado com o maior número de negros no país. Na notificação, a Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidade e Eliminação da Discriminação no Trabalho, Cor de Igualdade, do Mato Grosso enviou recomendações à emissora, entre elas, a elaboração de um plano de ação, que contemple medidas para garantir a inclusão, a igualdade de oportunidades, e de remuneração da população negra nas relações de trabalho, a realização imediata de um censo entre os trabalhadores que prestam serviços à empresa, com recorte de raça barra cor e gênero, um levantamento da quantidade de artistas negros e negras que aparecem em telenovelas, séries, propagandas, programas de entretenimento, entre outros produtos, produzidos pela empresa Bem, como o de jornalistas e comentaristas. O órgão do Ministério do Trabalho ainda deu um prazo de 10 dias para a Globo comprovar as providências adotadas em relação à nova novela. Quanto aos demais tópicos, o canal terá 45 dias. Caso as recomendações não sejam cumpridas, o MP promete convocar a empresa, para prestar esclarecimentos em audiência, ou propor ação judicial cabível, confira a notificação abaixo. A polêmica teve início após internautas reclamarem da falta de negros em segundo sol. E a história, que se passa na Bahia, tem no elenco apenas 4 negros num total de 44. . . . . . . .